É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Essas... essas visões, cês... foi no esporte que cê... Não, em tudo, de vida, de tudo, mas o esporte tá tudo lá, eu vi tudo lá. Já chegou a conhecer um cara chamado Jordan Peterson? Não. É porque tu fala coisas que o Jordan Peterson fala sem parar. Mas é porque são coisas universais, cês tão vendo? Então não é que a gente aqui é super especial, cara, a gente só sintonizou. Isso tá no mundo inteiro, cara. Buda falava isso, Gandhi fala isso, Jesus Cristo fala isso. Oh, imbecil, é só olhar! Os caras foda têm uma coisa em comum. E aí o que que é a parte que eu me peguei... Que aí eu falo do compromisso do brasileiro e da pessoa que ela não se ligou. É o seguinte, mano. Teve um dia, lembra que eu te falei que a gente é preconceito quando é mais novo? Negócio de rock, de música. Eu odiava música popular brasileira. Não é assim, de nada, zero. De repente, mano, eu tô um belo dia em casa. Comecei a tocar a porra da música do Cazuza. E ele falava assim... E aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora vê tudo parado em cima do muro. Eu falei, peraí, esse carro sou eu. Eu era aquele... Mano, eu sou aquele garoto e eu sempre falei, vou mudar o mundo, mano. Você não teve assim, você não sempre falou, vou mudar o mundo, não é? Você sabe, eu vou mudar o mundo. E de repente, quando eu me vi, eu estou no meio da merda máxima, em cima do muro, sem tomar uma atitude, sem fazer nada. Tô lá, comendo lá, bebendo louco. Tô lá, sozinho. Meus heróis morreram de overdose. Todo mundo que eu acho foda morreu loucão. Vai pegando. E os meus inimigos estão no poder. Todo mundo que eu acho um bosta, que ensina tudo errado, tá naquele lugar. Porque ele assumiu a vaga que você, imbecil, não fez o seu papel e deixou. Alguém tem que pegar o trabalho duro, ganha do talento, sempre que o talento tá barato. Caralho, eu tô foda. Muda o seu palinho, cara. É isso, é isso. Ele tá lá, então assim, mano, ele tá lá porque você não fez seu trampo, cara. Porque você não é você, mano. Por que que você não é você, caralho? Por que que você volta no começo? Você viu como tá tudo linkado? Porque você só vai descobrir quem é você fazendo suas vontades, cara. Aí você vai criar esse discernimento. Aí você vai falar, cara, então assim, ó. O esporte, ele te põe em conexão pessoas que elas nunca iriam se tocar se não fosse lá. O game, a internet, ela é onigente que você não tem. De repente, mano, você tá lidando com um cara que ele tem uma experiência de vida totalmente diferente da sua, mas vocês se conectam. Então ele pega a malandragem de você, você pega a malandragem dele, você pega a organização dele, você pega isso dele, você vai adquirindo coisas, armas pro seu arsenal, cara. Que isso não dá pra ensinar. Os pais têm uma limitação, cara. Sabe? E essa responsabilidade é nossa, mano. É nossa. Então por isso que eu falei assim, agora tá na hora da gente ensinar. Mas onde que eu ensino de verdade? É lá dentro, cara. Nós nunca fomos lá, Igor.